Com os que ficam no município, só o cidadão de Arnal tem pago essa conta. E a partir de agora vai ser diferente. Essa conta vai ser dividida com os visitantes da nossa cidade. Porque os cidadãos não aguentam mais pagar esse alto preço que tem pago. A exemplo da taxa de esgoto que foi implementada, onerando diretamente o cidadão cabista, sem audiência pública, conforme nós estamos fazendo aqui, mesmo sem obrigatoriedade, para ouvir os cidadãos, ouvir a sociedade civil organizada, para nós adequarmos a lei, a nossa realidade e as nossas necessidades. Essa lei ainda vai para a Câmara novamente, para ser emendada, de acordo com as sugestões de todos que estão aqui presentes, seguindo, é claro, o amparo jurídico, o amparo legal. E eu tenho certeza absoluta, vou continuar defendendo com incidência essa ideia, porque entendemos que precisamos garantir às futuras gerações o mesmo prazer que temos hoje, de contemplar nossas belezas naturais, somos uma cidade abençoada por Deus, o turista vem pra cá e nada mais justo que ele dê essa compensação também, por contemplar, por usufruir de nossas belezas, usufruir de nossa cidade, e a exemplo de balneários turísticos de sucesso, como é o de Bombinhas, como é outras cidades aí por Arral do Cabo, nossa cidade merece ser respeitada e tratada dessa forma. Então eu peço aqui a todos vocês que ouçam tenciosamente os esclarecimentos de todos esses componentes da mesa, principalmente da cidade de Bombinhas, onde teve êxito e tem tido cada vez mais, aperfeiçoando a cada ano e trazendo benefícios concretos para a população, para a nossa cidade. É isso que eu quero, tenho certeza absoluta que estamos no caminho certo, ouvindo a população, para adequar a lei que temos o prazo até o final desse mês, pela questão da noventena, para a partir do ano que vem, seja um ano muito melhor para Arral do Cabo, diferente do que nós vimos até hoje. Muito obrigado a todos e vamos à luta. Obrigado.